Eu vim de R.P. pra dominar essa porra A porra me se virou de Konoha Em vez de hoje eu quero que se foda Quero grana no bolso da toa Yeah, cadro Yeah, sabe o meu pé Yeah, você só quer minha grana Yeah, 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 yeah Ela toma limonada Não quero saber de nada Sabe só quero uma coisa Yeah, eu sou menina pelada Eu tô sempre na base e ela vem Que essa cara é um caderno Me dá um cara e me dá bebê Ela não tem vergonha nessa cara Que eu tô com a gente Pra, 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 pra